Tô aqui arrumando umas coisas dele, o carrinho dele. Eu postei o Reels, já mostrei um pouco pra vocês. Tá aqui na sala, então tô dando uma organizada e querendo já deixar prontinho o carrinho também. Gente, a falta de ar é assim, é enlouquecedora. A gente consegue. Aí eu tô muito apaixonada. É muito lindo. Olha isso. Da ABC Design, ó, bebeu, ó. Marca que eu amo. Mesmo o carrinho foi bem rico também, só que era outro modelo. Aí já tô deixando pronto mesmo, assim. Já coloquei o bebê conforto, já achei o bebê conforto. Que é daqui, eu acho mais prático nesse comecinho. Porque o bebê dormiu, você não precisa tirar ele dali, sabe? Continua aqui, acopla no carrinho, ó. Se precisar sair, eu vou no lugar. E aí depois você tira daqui e põe no carro. Lindo, né? Esse modelo é o Salsa 4, ó, da ABC Design. Ai, acho que é muito lindo. E a ABC Design já me salvou. Uma vez. Quem me acompanha aqui há mais tempo vai lembrar. Eu viajei com o Henrique, eu tinha um ano e pouquinho. E aí o Ping, que é aquele carrinho menorzinho, mais compacto, que a gente consegue levar no avião. Que eu já tenho um proveitinho, eu também já garanti, porque é uma mão na roda. Ele é maravilhoso. Depois eu mostro o melhor pra vocês. A companhia aérea simplesmente me entregou, faltando duas rodas. Duas rodas quebradas. Suas rodas. Consegui resolver com eles, com a companhia aérea. Óbvio que não. Quem me salvou? A ABC Design. Me mandaram duas rodas. Não, e se não tivessem sido eles? A marca, a ABC Design. Como é que eu ia andar com um carrinho com duas rodas, gente? Esquece. Esquece. É pra ir atrás de duas rodas. Sacanagem, né? Enfim. Mas me salvaram. Eu falei que eu tô organizando aqui, mostrar a bagunça. Aqui já tá pronto. Gente, às vezes eu ainda não acredito. Vou ter mais um filho? Mas aí ele me chuta? Aí eu acredito rapidinho. Eu lembro rapidinho. Aqui, aqui tá o... O Moisés. Eita, tá aqui. Aí ali tá o... Nossa, péssima pra filmar assim. Aqui tá a cadeirinha do carro. E aqui tá o Isofix, pra encaixar a cadeirinha do carro. E é isso. Muito feliz com o nosso carrinho, né? Meu amor de mamãe. Daqui a pouco a gente vai usar muito.